Fechou? Perguntas? Demo? Vamos embora? Vamos cortar? Vamos fazer barulho. Vamos lá, então. Eu tinha até separado... Essa aqui é um pedaço maior, mas eu tinha separado um menor com um acabamento bem ruim que eu queria mostrar para o pessoal. Mostra aqui só para o pessoal. Deixa eu achar o lado aqui. Mostra para o pessoal como que está o acabamento nessa face aqui. Ela está até ok em relação à superfície. Está relativamente não queimou nada. Está mais ou menos ok. Mas a parte de baixo do corte está toda lascada. Por que está toda lascada? Porque foi cortada em uma serra já sem precisão, em um disco de serra muito usado, que é usado para cortar madeira bruta, inclusive. Fui eu mesmo que cortei essa peça aqui. Em uma serra que não estava regulada, eu cortei e vou mostrar agora, sem enganação. Vou virar ela aqui para vocês e vou colocar essa superfície, essa face lá para estar cortando. Beleza? Com o riscador, como eu falei, vamos utilizar aqui nossos dispositivos, né? Já que a gente tem o riscador, vamos cortar com ele. Beleza? Deixa eu apoiar aqui. Vou destravar ela. Vou me equipar, já estou com a lovinha, protetor auricular, proteção, proteção nunca demais. Então vamos fazer um pouquinho de barulho. Vocês não vão ouvir se eu falar alguma coisa, então só vou cortar, curte aí o corte, o som do corte, depois a gente volta a falar. Vou primeiro passar, vou fazer o seguinte, vou só passar o riscador ali um pouquinho e mostrar para vocês só o efeito do riscador. Não vou ligar a serra principal. Beleza? Aí a gente já mata a dúvida lá do amigo que perguntou do riscador. Olha o que o riscador faz, tá? Ele faz um corte com uma profundidade mínima, tirando só a melanina, tá? Então agora sim, vamos fazer o corte completo. Lembrando, a superfície está completamente regular, toda quebrada. Vamos cortar, tirar essa, a para aqui. Agora sim, riscador e serra principal. Máquina de corte super silenciosa, tá pessoal? Corte. Veja a claridade que estava a peça aqui. Deixa eu até pegar o... a sobra aqui. Deixa eu cuidar aqui, pegar para o outro lado, para não ter problema nenhum. A serra já parou de girar. Olha como estava o corte antes. A gente já tem um corte bem mais limpo aqui, significa que não tem queima nenhuma do corte aqui. A parte superior, que isso é fácil normalmente, o pessoal só mostra a parte de cima. E a parte de baixo. Não tem lascas, tá pessoal? Então o corte, o nosso riscador, ele serve justamente para isso, para tirar a melanina e a serra principal, poder trabalhar livre. Beleza? Esse é o corte da serra de precisão DMS 3200 IR Maxiva.